Fala galera, eu sou o Danilo Cavalcante e estou aqui para começar mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou fazer tipo um mini vlog. Estou indo aqui no barbeiro, consertar essa minha barba aqui, que está um pouco esquisita. Dar uma limpezinha na laqueza do lado, rebaixar. E depois eu já vou mostrar qual é a diferença do gol Rally para o gol G3 normal. Porque um inscrito aqui perguntou qual é a diferença do gol Rally para o outro gol normal. Então eu vou fazer esse vídeo, mostrando a diferença que tem no gol Rally, que não tem no gol G3. Eu não tenho outro G3 para me comparar, mostrando um e mostrando o outro. Mas eu vou mostrar o que tem no G3 Rally, o que não tem no gol G3 normal. Beleza? Então acompanha o vídeo, já vai deixando um like, um comentário aqui abaixo. Um dead vídeo, porque agora eu estou voltando com tudo. E o cara começou a fazer barulho aqui de novo. Eu estava esperando ele parar aqui, pegar o bonézinho, a chavinha e fui, rapaz. Vamos lá. Eu já acabei de chegar aqui no barbeiro. Agora eu vou cortar a barba aqui, ajeitar ela, rebaixar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vai sim. A sábio, né, Vinícius? Vem aí. Pode conseguir. Hã? Pode conseguir. Que pode? Não tem. Tá, pô. Tchau, tchau, tchau. Passeada, acabei de sair ali da barbearia, mas ficou show de bola, viu? Nossa, rapaz. Estava precisando. Olha como é que ficou a diferença do antes e depois. É porque estava muito alto e estava coçando. Então agora eu estou indo aqui no ativamento, que eu quero mostrar para vocês a diferença desse gol rali, o gol G3 normal. Já já que eu volto. Então, rapaziada, está aqui. Eu já estou aqui no ativamento. Eita, menina. Chana gritando ali, sei nem o que é. Então, vamos lá. A diferença que tem do gol G3. Eita, ia cair aqui. A diferença do gol G3 para o gol rali. Vamos lá. Começar aqui dentro. Deixa eu só baixar esse som aqui. Começar aqui dentro. Primeiramente, pelo volante. Esse volante aqui não vem no G3 normal. Vem aquele outro que é mais reto aqui e desce assim. Então, esse volante é muito bonito. Ele é muito top. Sempre eu quis ter um carro com esse volante. Só que eu não sabia que ele vinha no G3. Entendeu? Olha. E ele está conservado. Novo. Então, está aí. Primeiro, o volante. Segundo, painel. O painel dele aqui é diferente. Eu acho que no golfe vem esse painel aqui também. Assim, tipo branco aqui. Entendeu? Mas a segunda opção diferente é esse painel aqui. Que ele é muito bonito. Não dá para ver agora porque está claro. Deixa eu ver. Não dá para ver. Ele é azul. O fundo azul. Com o ponteiro vermelho. Eu acho muito bonito isso. Então, a terceira coisa é o que? Deixa eu sair aqui. A terceira coisa é o nome. O nome Rally nos bancos. Porque isso no Gol G3 normal não tem. Atrás ali não tem o nome. Mas, claro, né? Porque se colocasse o nome atrás dele ficava até feio. Então, terceiro item que é diferenciado. Olha como é bonito. O nome Rally. Entendeu? Então, o quarto item é as rodas, né? Que todo Gol Rally já vem com essas rodas 15. Tipo assim, o pessoal chama elas de pimentinha, né? Ó, aro 15. Original, viu? Original já dele. Não é colocada. Entendeu? Isso aqui é o quarto item. Ó, linda demais, né? Show de bola com essas rodas. É original. Eu já abaixei um pouquinho. E eu tô pensando de baixar mais um pouquinho. Eu não sei se eu troco essas rodas vendo. Tem um conhecido meu que tá querendo comprar essas rodas já. Ah, pessoal. Aproveitar aqui também. O vídeo eu vou falar pra vocês que eu troquei isso aqui, ó. Coloquei o nome Gol. Coloquei ontem. Entendeu? Porque tava quebrado. Se eu não me engano, era só o O. Ou era o L. Não me engano. Eu acho que... Eu acho que era só o O mesmo. Entendeu? Então, eu comprei ontem, ó. Já coloquei o nomezinho Gol. Gente, um pequeno detalhe desse já dá uma diferença no carro. Ó. O nomezinho Gol completinho. Aí aqui 1.6. Total flex. Agora a traseira tá toda certinha. O nome aqui. E o nome aqui. E outro, pessoal. É barato. 19 reais só. Show de bola. Tava fake. Tava sem. Ah, outra coisa também. Que esse Gol G3 ali. Ele vem com essa lanterna fumê. Não sei se tá dando pra ver direito, ó. Ele já vem com essa lanterna aqui. Fumê. O outro G3 normal, não. Ele tem que colocar, né? Ele aqui já vem. Se eu não me engano. É só isso. É volante. É o painel, né? Aqui de dentro. Painel de instrumento. Esse nome é Rally nos bancos. E as rodas. Original. Pronto. A diferença do Gol G3 normal pro Gol Rally. É essa daí. Entendeu? Que eu conheço. Se tem outros aqui, eu não sei. Mas a diferença é essa. Entendeu? Esse painel aqui. Ele é um preto. Mas ele não é um preto escurão. Ele é um preto tipo cinza. Aí aqui é branco. Ó. Deixa eu tampar aqui. Nossa que tá. Eu tô contra o sol. Aqui é branco. Né? Mas só que no Gol G3 normal. Já vem isso aqui do Ancou. E essa parte aqui de outro. Isso é normal. Só que nesse Gol. Nesse Gol preto Rally. Vem branco. Né? A diferença também é isso. Que vem branco. É tipo. É tipo um branco gelo. Pronto. Ó. Não é um branco. Um Góis branco. Ó. Quebrou, pessoal. Aqui também. A pecinha, ó. Eu tô tentando arrumar já a original. Deixa eu só focar aqui, ó. Quebrou. Tava aqui no lugar. Aquela partezinha que sai a luz. Entendeu? Ó. Eu tava. Foi antes de ontem. Eu fui. Fui mexer aqui. Tava assim. Fui virar pro lado. Aí. Tassalhou. Eu arranquei logo tudo. Aí tem que colocar. Tipo. Eu vou aproveitar que esse lado aqui também já tá. Ó. Quebrado. Entendeu? Aí eu já vou trocar essa parte de dentro toda nova. Então é isso, pessoal. É isso. É só isso. Opa. Ah. Já ia esquecendo. O nome Rally aqui do lado, ó. A diferença também. Muito grande. Só que esse nome Rally já tá. Já tá muito velho, né? Já. Tipo. Ele é 2005, né? De 2005 pra cá. Como é que já tá o adesivo. Deixa eu só limpar aqui que o carro tá sujo. Que eu fiz uma viagem. Com chuva. Aí vocês sabem, né? Ó. A quinta. A quinta diferença do G3 Rally pro G3 normal é essa aqui também, ó. O nome Rally, né? O adesivo. Então. É mais ou menos isso mesmo. O chão tá aí. Tá todo sujo. Olha aí, pessoal. Começou o inverno aqui na minha cidade. Como é que já tá ficando as coisas tudo verde, ó. Eita, Deus. Graças a Deus. Começou o inverno. Então, é isso aí, pessoal. Então. Então, gente. É isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. É um vídeo bem simples. Só mesmo pra poder responder as dúvidas do inscrito. É porque eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas. Você que fez essa pergunta. Manda um salve aqui embaixo pra eu saber quem é. Entendeu? Então. Vou deixando esse vídeo por aqui. Deixem ideias de vídeos aqui embaixo no comentário. Que aí eu vou. Venho aqui e faço. Entendeu? Tamo junto. Até a próxima. Fui. 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 E o que você está procurando quando você olha pra mim? Você não sabe, eu não sei. Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri